olá aí pessoal tudo bom hoje pelo jeito vai ser o dia dos violões então já se prepare você que gosta de ver vídeos de diferentes violões possivelmente vai ser hoje esse dia bom tô aqui com crafter hdc 24 e que eu tenho um violão desses mas a sigla era htc por alguma razão eles mudaram e eu olhei no site da crafter não achei esse modelo acabei pegando as especificações de uma loja que ela tem um pra vender na cor preta então tampo em spruce não especifica se é sólido eu acredito que não pelo peso do instrumento laterais e fundo mogno braço também mogno escala e cavalete em rosewood 20 trastes médios também os specs são bem parecidos com os do corte que eu acabei de gravar o vídeo marcações em bolinhas brancas pequenas na escala e na lateral também bolinhas tarraxas foram trocadas originalmente vem com as tarraxas da crafter mas tinha uma tarraxa quebrada e o cliente pediu para trocar e foram colocadas tarraxas blindadas simples mas bem confiáveis marca se não me engano é iron que a loja me mandou para colocar fixação por pinos crafter vem com o pré c4t é um pré deles mesmo que tem controle tem um afinador controle de fase não botão para inversão volume presença agudo médio grave esse instrumento veio para limpeza troca das tarraxas e instalação das cordas não foi feito nenhum tipo de setup nesse instrumento nem verificação elétrica porque isso me foi solicitado tá o esse violão ele tem algum problema elétrica com certeza o volume está muito baixo e aqui está no máximo vocês vão perceber a hora que abriu o som elétrico do instrumento essa foi a palheta ponto 46 vamos para o ponto 70 um milímetro 2 milímetros 2 milímetros 3 milímetros 2 milímetros e aí Música O violão foi encordoado com um jogo de cordas 010, mas como não foi feito o setup, as cordas estão bem altas, está desconfortável de tocar. Música Essa foi um milímetro, ponto 7. Música Música Voltamos para ponto 46. Música O som foi captado só pelo lapela, vou abrir aqui agora o politune, porque como não está funcionando o pré-amplificador direito, não está cortando o som no afinador, então esse é o som elétrico dele. Vou acionar aqui um DD3 com um delay bem curtinho para simular um reverb. Música O volume está no máximo. Música E os demais controles estão todos no meio. Acionei a chave de fase. Música 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 É um violão bem confortável, o braço, o braço lembra muito do meu violão, o braço lembra muito do meu violão, é bem... O meu acho que ele é um pouco mais arredondado ainda. É um braço que não é muito fino, mas ele é muito confortável, ele preenche bem a mão, eu acredito que com as cordas mais baixas, ele estaria muito mais confortável de tocar. Música Mas é isso, acabar de limpar, tirar as fotos e liberado para o cliente se divertir com ele mais um tempo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo, que se inscreveu no canal, que tem deixado seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas. A ideia é deixar o conteúdo cada vez mais legal para você que está aí assistindo. Então, estou sempre tentando postar material novo, sempre tentando achar a melhor forma de gravar cada instrumento, para vocês terem uma noção verdadeira do que o produto representa. Não estou nem tão preocupado em ter o melhor som de guitarra, estou preocupado em que seja transparente o som que está aqui para vocês. Então, aos pouquinhos vamos melhorando os equipamentos e deixando tudo mais interessante. Tá bom? Muito obrigado, nos vemos ainda hoje. Tem, acredito eu, mais um violão para finalizar. Abraço! Tchau! 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 Tchau!